Mago, mago no microfone, varia de contão na mão destra Mestre, maestro que orquestra vocábulos Rimas são mantras, aumenta o sustentáculo Traz massa cinzenta para preencher o vácuo Mercador de utopias, mensageiro, medianeiro Do caos e da harmonia Inveliza as massas em movimentos de mudança Não se move pela massa, sua essência soarga a massa Emancipa os manos das mesmorras do medo Místico, estudo o universo, os seus secretos Metafísico, mente sobre a matéria O mais lírico, quem diz que não mente sobre a matéria Palavarista das palavras, por vez vás um palavrão Marginal poeta, a margem do patrão Músico, independente, sem maquiagem, sem patrão Marca passos, abre mares, por amor, a arte Mente na alta, e age em mentes como se partisse para Marte Do M.O.C. Contador de histórias, criador das suas obras Controla batidas como encantador de cobras Contudente, corta censura Consciente, consistente, competente da ditadura Cosp, conceitos e provisores Corre contra, corrente, supera, condições Não cala, não consente, peça o porcento em canções Camilhante, com muitos ou poucos, com centros Seu compromisso é, consiga o próprio E ative, não cópia, nunca cativo de joias e roupas Carrega o código de conduta que o caracteriza Conecta-se, a única graça, sua energia canaliza Cronista, narrar o drama, é o seu karma Conquistar vitórias numa carne, é o seu karma Do M.O.C. Do M.O.C. Do M.O.C. Do M.O.C.